Ae! Agora sim! Fala ai meus amigos! Aqui quem fala com vocês é o Zezinho e sejam mais uma vez muito bem vindos ao canal TVAV No vídeo de hoje, continuando com a nossa incrível, vocês viram ai que ela é realmente incrível? Ih, os bichos já estão aqui loucos no começo já! Incrível gameplay de Secrets of Gringer E no último vídeo, nós conseguimos pegar o diamante que é a gangue dos gangsters que estavam querendo tanto E agora vamos lá devolver Olá! Eu vi você passando por ai, pra cima e pra baixo umas vezes E... tive a impressão de que você é um colecionador Talvez você esteja interessado em um pequeno desafio para dar um passo na ajuda do caminho da arqueologia De acordo com a tradição dos colecionadores Você será imensamente recompensado Recompensado, é claro A sacola já se interessa, né? Vamos lá! O que eu preciso de você para que me ajude a decifrar alguns mapas É encontrar algumas relíquias que estão ai pelo deserto Isso não deve ser muito difícil, me dê eles aqui Vamos fazer um por um então Então eu continuo a estudá-los enquanto você procura Beleza Bicho, o cara me deu um mapa Boa sorte Ah, mas eu estava indo para outro lugar, cara Encontre o tesouro Ei, aí! O que você quer? Um cone com cinco diferentes sabores Ahn... Quais eram eles mesmo? Um cone com cinco sabores vai custar mil dinheiros Mil ouros Eu não lembro Quais eram os sabores que ela queria A mochila perguntou Você lembra quais eram os sabores que ela queria? Olha o bicho me arrebentando, velho Olha aí! Mano É... Caranguejo, abóbora, cogumelo, cenoura e ovo Puto, eu não vou lembrar disso Deixa eu anotar Vamos usar o Game Shark ao nosso favor, velho Lembro Ela queria, então, vamos lá De caranguejo É, ó Caranguejo, abóbora, cogum, caranguejo Abóbora Cobumelo Cenoura E ovo Beleza! Um cone de sorvete com cinco sabores de caranguejo, abóbora, cogumelo, cenoura e ovo Grande escolha Caramba Grande escolha, velho Grande mesmo Oh, você realmente me trouxe um sorvete Ah, sim! Essa combinação é muito boa, cara Vamos terminar de comer isso, então eu vou te ajudar com a ponte Um pouco tempo depois Então está lá, agora você pode me agradecer E voltou a dormir Nossa, esse reparo foi tão tranqueira que eu deveria estar impressionado Vamos esperar que Que essas madeirinhas Segurem Está pronto para ir nessa, cara? Sim Tomara que depois a gente consiga voltar Para fazer o restante das missões Porque essa daqui, aparentemente, é a missão principal Deve ter um teleporte Ou algo do jeito Olha ela com a pedrinha Sem mais trabalhos pequenos Sem mais trabalho Surjo Para a Eve Eu finalmente vou ter a vida Que eu sempre mereci Hahaha Nós estamos chegando, chefe Meus braços estão começando a doer um pouco Parem de tagarelar vocês aí atrás Não arruinem em um momento E quão mais rápido vocês forem Menos tempo isso aqui vai demorar Sim, chefe Desculpe, chefe Não vai acontecer de novo, chefe Nós poderíamos comprar o saloon E mandar embora aquele bartender chato Talvez começar uma Uma fonte de cogumelos Um negócio de fonte de cogumelos Do lado Para negócios criminosos Ou abrir uma sorveteria Ou começar uma banda Ah, calem a boca e remem Fiquem calmos todos vocês Eu estou vendo algo lá na frente O navio perdido Bem, você estará arruinado É, não tem mais nada Além desse barco por aqui Eu estava planejando Te empurrar do barco Mas isso fará as coisas Muito mais fáceis Fique tranquilo Velho saquinho Eu estava brincando Eu sei que Existiram problemas entre nós Mas isso daí Foi águas passadas Eu vim pra cá por nada E até mesmo o garoto Que tinha que fazer um trabalho pesado E fez os meus sonhos E ir embora Mas graças a esse rubi Eu finalmente vou poder acender Os meus sonhos de novo E ter muito Muito sucesso E o sonho da sorveteria E o sonho do sorvete Ou começar uma banda Não Ver este barco me fez lembrar Toda a minha vida Eu tive esse coração de gangster Mas não é um tipo de criminoso Que seja frio No final E no final das contas Nós seremos piratas Ah cara Yarr Hai hai capitão É, isso daí não é muito interessante E o quanto antes Nós voltávamos para o porto Eu poderei comprar O meu próprio navio E deixar este continente Então Isso é um adeus garoto E pra você também sacola Vocês foram bons adversários Boa sorte Com o que quer Qualquer que seja Adiotice Que vocês estejam procurando Aí dentro Muito ricos Vamos roubar sorvete E todos os mares Não Não Oh uau Yikes Vamos ver vocês de volta A cidade Então Eu suponho Por que que eles não pularam Na água Para pegar Beleza Vamos lá Garoto Eu acho que eles Precisam de algum tempo Sozinhos Encontre o artefato Caralho Por que que eles não pularam Na água Ah tem um TP Aqui Placa de teletransporte Habilitada O navio perdido Vamos dar uma olhada Na que nós encontramos Por aqui Passagem aqui Eita Um bicho ali Essa aqui Eu acho que é eu Voltando Nossa tem uma mulherzinha Ali Oxi 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 Eu não consigo bater Acho que não é Para eu bater Então Caraca Eu não consigo bater Nesse mano aqui Então eu corro Um quebra-cabeça Jornal do Capitão John Bones Primeira parte Dia 1 Nós estamos saindo Nós seremos O primeiro navio A sair Da Península Grindian Desde que O nosso Capitão Está faltando Não está participando Desde quando O capitão Não está mais participando Nós acreditamos Que o capitão E seus navios Tiveram Um fim Supernatural Sobrenatural Sem sentido Eu acho que eles Foram pegados Foram pegos Por uma tempestade No final das contas Quando eu chegar Na península De Grindia Então Então Nos veremos Por lá E eu serei nomeado Novo capitão Capitão John Bones Admiral Admiral Almirante Acho que Admiral É Almirante Eu gosto Como isso Eu gosto Do som Disso Caramba Tá Mas cadê A A chave Tem várias Pedrinhas aqui Mas não tem a pedra Com a chave Provavelmente Ela vai aparecer Então Só passar Porque esses Bichos Beleza Jornal do capitão John Bones Parte 2 Dia 32 Nós estamos perdidos E pelas minhas moedas O porto Alexander Está arruinado E muitos Navis Fantasmas Foram deixados Atrás Navis Tipo Abandonados Navis Com mortos Mas mesmo assim Este lugar Pode ser muito bem Reconstruído Nós vamos Ancorar aqui Dia 35 As pessoas Aqui Tem chamado isso De cataclisma Ou As pessoas Têm chamado Ele de cataclisma Isso não faz Nenhum sentido Para mim Os colecionadores São realmente Tão fortes Assim Dia 38 Aparentemente Alguns colecionadores Ainda restam E eu vou ter Que arrumar Algum jeito De conseguir Algo lucrativo Com eles Eles me deram Uma espécie De caixa Com algum tipo De Artefato Bem grande E eles Me pagaram Muito bem Para trazer ele Para O canal Proibido Cara Eu acho Que eles Realmente Querem selar Isso Nossa É um colecionador Louco Que estava Selado Tchau 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 Tchau